Santo Estevão, um dos sete diáconos, foi a primeira vítima desta perseguição, sendo ao mesmo tempo o primeiro mártir da fé. Distinguia-se dentre os outros pelos muitos milagres que fazia entre o povo e por seu extraordinário saber. Os judeus queriam disputar com ele sobre o Evangelho, porém sempre ficavam confundidos porque ninguém podia resistir ao Espírito Santo que falava por sua boca. Por isto se irritaram tanto os seus inimigos que o arrastaram fora da cidade e o apedrejaram. Enquanto caía sobre ele uma chuva de pedras, imitando seu divino mestre, orava pelos que o apedrejavam, dizendo, ó Senhor Jesus, perdoa-lhes este pecado. E assim falando, dormiu no Senhor. Pouco depois, por ordem de Herodes, cortaram a cabeça de São Tiago. Vendo esse rei que perseguindo os cristãos agradava aos judeus, também mandou-o pôr na prisão São Pedro, para dar-lhe a morte depois das solenidades da Páscoa. Porém, um anjo enviado por Deus o livrou milagrosamente na noite que precedia ao dia do suplício. Assim ficaram burlados os planos de Herodes. O primeiro perseguidor dos cristãos sobreviveu pouco tempo aos mártires que havia sacrificado. Acometido de agudíssimas dores intestinais, deixou de existir no mesmo momento em que vis-aduladores proclamavam suas glórias, chegando ao ponto de o chamar de Deus. Entre os primeiros frutos da pregação de São Paulo, conta-se a conversão de Santa Tecla, que sofreu grandes e atrozes tormentos por confessar sua fé. Conquanto, por virtude divina, eles não lhe causassem a morte, considera-se, entretanto, como a primeira mulher que ganhou a palma do martírio. Nasceu em Icônio, de Pais Nobres. Na idade de 18 anos foi prometida a um jovem rico daquela cidade. Porém, ouvindo ela os sermões de São Paulo, enamorou-se de tal modo da virtude da virgindade que renunciou de bom grado àquela vantajosa oferta. O jovem, que pretendia a sua mão, empregou todos os meios a seu alcance para fazê-la mudar de propósito, mas em vão. Vendo-se enganado, transformou seu amor puramente sensual em ódio e conseguiu fazer padecer a Santa Virgem os mais cruéis tormentos porque ela professava sua fé cristã. Foi atirada a fogueira ardente. Porém, fazendo o sinal da cruz, caiu do céu uma prodigiosa chuva que apagou o fogo. Atiraram-na depois aos touros. Às feras e, por virtude divina, sempre saiu intacta de todos os tormentos. Depois disto, ainda viveu em paz por muitos anos em sua prática, em sua pátria. Até que, cheia de méritos, subiu ao seu esposo celeste na idade de 90 anos. No reinado dos imperadores romanos dos três primeiros séculos, desencadearam-se cruéis e sangrentas perseguições contra os cristãos, com o fim de impedir os progressos do Evangelho. As principais chegam ao número de dez. Para compreender as causas das perseguições, é mister advertir que no Império Romano era rigorosamente proibido pregar ou professar novas crenças que não fossem aprovadas pelo Estado. Por conseguinte, todos os que pregavam ou professavam o Evangelho nos países submetidos aos romanos, expunham-se a um evidente perigo de morte. Outra causa destas perseguições era também a frequente confusão que havia entre cristãos e judeus, pois a estes últimos queriam destruir. Mas o principal pretexto era constituído pelas graves calúnias com que os pagãos, e especialmente os sacerdotes dos ídolos, acusavam os cristãos para torná-los odiosos diante das autoridades civis. Por esta razão, foi perseguida a fé com encarniçamento logo que começou a ser pregada em Roma. Nero, chamado na história o verdugo do gênero humano, fez incendiar Roma somente pelo prazer de vê-la arder. Este fato, como é de supor-se, excitou contra ele grande indignação, e este, para se ver livre de semelhante crime, culpou os cristãos e os condenou à morte. Em muito concorreu para que aumentasse sempre mais o ódio contra os sequazes de Jesus Cristo, o ter as orações de São Pedro e São Paulo causado à ruína de Simão, o mago, e obtido a conversão de muitos do próprio palácio imperial. Irritado contra eles, o imperador, como leão furioso contra um rebanho de cordeiros, inventou os mais cruéis suplícios para os atormentar, e chegou a tal ponto sua crueldade que os próprios pagãos compadecidos dos cristãos censuraram seus atos. Com efeito, por um excesso de crueldade, até então desconhecida, fez cobrir alguns com pele de feras para arrojá-los depois a cães esfameados, e outros os fez envolver em trapos, coberto de piche e enxofre, e atados depois a postes, os fazia acender durante a noite para servirem de luminárias nos jogos dos circos. Os dois mártires mais insígnios da perseguição de Nero foram os príncipes dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Conhecendo a violência da perseguição, correram a Roma para administrar os consolos da religião e assistir aos que se achavam em perigo de perder a fé. Acreditando Nero que com a morte dos chefes dos cristãos eles se dispersariam e já não se falaria deles no mundo, mandou buscá-los e encarcerá-los na prisão Mamertina, a mais escura de Roma, que se achava ao pé do Capitólio. Apesar de metidos em algemas, não deixaram os apóstolos de trabalhar para a salvação das almas. Por meio dos sermões, converteram os dois carcereiros, Processo e Martiniano, e mais quarenta e cinco companheiros seus. Estes receberam o batismo com água que, a mandado de São Pedro, brotou milagrosamente num canto da prisão, e que ainda em nossos dias continuou brotando. Todos eles morreram mártires. Sabedor destas novas, irritou-se ainda mais Nero, ordenou que se desse a morte aos dois apóstolos, mandando que São Pedro fosse crucificado e São Paulo decapitado. São Pedro, por humildade, pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, e ganhou a palma do martírio no ano sessenta e sete da era vulgar, na idade de oitenta e seis anos. Sepultaram-no no Vaticano, no mesmo lugar onde depois Constantino edificou a grande basílica de São Pedro. No mesmo dia em que São Pedro subiu ao céu, São Paulo foi levado a três milhas de Roma, para um lugar denominado Águas Sálvias, onde lhe cortaram a cabeça. Esta, caindo por terra, deu três saltos, e em cada um dos lugares onde tocou, brotaram outras tantas fontes que existem ainda hoje. O imperador Trajano, embora elogiado por alguns historiadores, como o príncipe Sábio e Clemente, foi o autor da terceira perseguição. Estamos certos disto por sua resposta a Plínio, o moço governador da Bitínia. Escrevera-lhe este uma carta, consultando-o a qual conduta que deveria ter para com os cristãos. Toda a sua culpa, lhe dizia, consiste em cantar hinos em honra de Cristo. São eles numerosíssimos, e os há de idade e condição nas cidades e nos campos, de forma que os templos de nossos deuses têm ficado quase desertos. Por outra parte, sua conduta é pura e inocente, porém, sua pertinácia em não querer acatar as ordens do imperador no que diz respeito à religião, é bastante para fazê-los dignos de maior castigo. Tal é testemunho que dava um perseguidor dos cristãos do seu número e de sua santidade. Trajano lhe respondeu que não era necessário pena de morte, segundo a lei. Toda vez que fossem acusados ou conhecidos, resposta absurda, porque se os cristãos eram culpados, por que não se devia persegui-los? E se eram inocentes, por que deviam ser castigados com pena de morte? Santo Inácio, bispo de Antioquia, havia 40 anos, a administração da greia, que com grandes cuidadas conservava na fé no meio das mais sangrentas perseguições. Trajano, que se achava então no Oriente, quis discutir com ele sobre religião, porém, ficando confundido, ordenou que o prendessem e o conduzissem a Roma, a fim de o servir no anfiteatro de Flávio, de espetáculo público ao povo, e ser depois posto às feras. ouviu Inácio sua sentença com grande alegria, porque ardia de desejo de morrer por Cristo, porém, temendo que os fiéis de Roma, por meio das suas orações, obtivessem de Deus a graça que as feras não o devorassem, escreveu-lhes uma carta muito comevedora, pedindo-lhes que não se opusessem a que ele fosse esmagado, quanto antes, dentre os dentes das feras, como o trigo na roda do moinho, para que pudesse assim ser digno de reunir-se o mais depressa com alvo-pão a Jesus Cristo por todos os séculos. Esta carta que contém palavra as mais honrosas para a igreja de Roma, assim principia. Inácio, chamado também Teóforo, a igreja que conseguiu misericórdia na magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus, seu Filho Unigênito, a igreja querida e iluminada pela vontade daquele que quer todas as coisas segundo a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus, a qual também preside no lugar das regiões dos romanos, digna de Deus, digna por decoro, digna de ser chamada bem-aventurada, digna de louvor, digna de obter tudo o que deseja, castamente digna, que preside a ordem universal da caridade, adornada com o nome de Cristo e do Pai, que eu também saúdo em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai, aos que, segundo a carne e o Espírito, estão unidos em todos os seus mandamentos, cheios de graça de Deus indivisivelmente e limpos de toda cor estranha, desejo abundantíssima e incontaminada saúde em Jesus Cristo, nosso Deus. Além desta, escreveu outras seis cartas cheias de máximas de fé e de caridade, que formam um dos mais preciosos documentos da Antiguidade Cristã. Chegando a Roma, foi conduzido para o anfiteatro e atirado às feras, que o dilaceraram logo, não deixando dele mais do que alguns ossos. estes restos de seu corpo precioso foram levados para Antioquia e depois devolvidos para Roma, onde hoje se veneram na igreja de São Clemente. Seu martírio teve lugar no ano de 107. Depois de conhecido isto, quem se atreverá a elogiar a Trajano como filósofo justo e clemente, e quem não colocará antes no catálogo destes tiranos cruéis violadores dos mais sagrados direitos da justiça? A quarta perseguição se atribui em grande parte às calúnias que se espalharam contra os cristãos. Cometeram-se nela tais violências que muitas vezes os próprios verdugos se horrorizavam da atrocidade dos tormentos com que os martirizavam e com grande repugnância cumpriam o bárbaro ofício que se lhes convinha. Governava então a igreja Pio I que depois de ter empregado os nove anos do seu pontificado em combater as heresias, em animar os mártires e promover as necessidades da cristandade, fez-se credor da palma do martírio. Cortaram-lhe a cabeça no ano 167. Conta-se entre os mais célebres mártires desta perseguição, um jovenzinho chamado Germânico, que animava aos outros com seu exemplo. Antes de expô-lo às feras, tentou o juiz seduzi-lo. Porém, o magnânimo menino disse que preferia antes perder mil vidas que conservar uma à custa de sua inocência e dirigindo-se para um leão que se arrojava contra ele, terminou sua vida na boca daquele furioso animal, apressurando-se a sair deste mundo para chegar quanto antes ao céu. Chegando a conhecimento de São Policarpo, discípulo de São João Evangelista e Bispo de Esmirna, a notícia do grande número de herégeas que tinham ido a Roma, dirigiu-se ele também para esta cidade, no pontificado de São Aniceto, sucessor de São Pio I, com o fim de dissipar seus erros. Sua ida a Roma foi muito oportuna, porque, tendo sido ele um dos que conversaram com os apóstolos, gozava sobre todos de uma grande autoridade, e como disse Santo Irineu, muitos dos que se tinham deixado seduzir pelos erros de Valentim e de Marcião, voltaram para a Igreja de Jesus Cristo, mediante a eficácia de sua palavra. Persuadido, o herége Marcião de que alcançaria uma grande vitória, podendo contar o Santo Bispo como um dos seus sectários, tratou de ganhá-lo, e com este fim, se lhe apresentou um dia e lhe disse com audácia, conhece-me, sabes quem sou? Sim, respondeu-lhe incontinente Policarpo, conheço-te muito bem, e sei quem és Marcião, primogênito de Satanás, um dos principais pontos a que se dirigia o zelo de Policarpo era o de segregar os católicos dos heréges para que permanecessem pura a fé dos primeiros. Eusébio, de Cesareia, acrescenta que São Policarpo foi a Roma também para conferenciar com o sumo pontífice sobre algumas coisas concernantes ao bem da Igreja, conferências que terminaram com caridade de ambas as partes. Também foi a cidade eterna para determinar com o Papa se devia-se celebrar o dia da Pásco no primeiro domingo, depois da lua cheia de março, como se tinha celebrado desde o tempo dos apóstolos, ou antes do mesmo dia da lua, em março, como se fazia em algumas igrejas da Ásia. Aniceto, ainda que desejasse uniformidade em toda a igreja, julgou oportuno não desgostar aos bispos da Ásia e tolerou que naqueles países se celebrasse a Páscoa no dito plenilúnio. Essa tolerância tinha por fim contentar aos judeus recém-convertidos a fé. Aniceto deu prova de grande veneração à santidade e doutrina de São Policarpo, pois permitiu-lhe que celebrasse a Santa Missa vestido de pontifical e administrasse do mesmo modo a comunhão aos fiéis. Durante sua estada em Roma, soube Policarpo que a perseguição tinha retornado a recrudecer em sua diocese, por isso apressou-se em voltar ao seu rebanho. Pouco tempo depois de ter chegado, foi preso pelos perseguidores e levado ao cárcere. As palavras do juiz que o exortava a que renegasse Jesus Cristo e o amaldiçoasse respondeu, Há 86 que me consagrei a seu divino serviço e nunca recebi dele injúria alguma, como queres tu que maldiga meu rei salvador. Depois de muitos sofrimentos, foi condenado às chamas em que consumou seu heróico sacrifício. Santa Felicidade, verdadeiro modelo das mães cristãs, pertencia a uma das principais famílias de Roma. Enviuvando, resolveu dedicar-se unicamente a sua santificação e a seus filhos. Acusada como cristã, foi conduzida perante o prefeito público que lançou mão de toda sorte de artifícios para fazê-la prevaricar. O Espírito de Deus, respondia a santa, me faz superior a todo engano e sedução e enquanto viva, não poderás vencer-me, porque se tu me tiras da vida, morrendo eu, será muito mais gloriosa minha vitória. No dia seguinte, o prefeito fez conduzir felicidade seus filhos a seu tribunal e disse à mãe, se a ti não importa a vida, compadece-te ao menos de teus filhos. Porém, ela respondeu-lhe, a compaixão que tu pedes seria atroz crueldade. Voltando-se logo a seus filhos e mostrando-lhes o céu, disse-lhes, vê de lá em cima, lá vos espera Jesus Cristo com seus santos, que vos tenha aberto o caminho, mostrai-vos agradecidos a tão magnânimo remunerador e combatei com o valor digno do prêmio que se vos promete. o prefeito a fez esbofetear, chamou em seguida os seus sete filhos, que depois de confessar Jesus Cristo com firmeza heróica, morreram um depois do outro em horríveis tormentos. A mãe assistiu com intrepidez a seu martírio, animando-os a perseverar na fé. Por último, cortaram-lhe também a cabeça e misturou assim seu sangue com o de seus filhos na terra, para ir reunir-se com eles na glória do céu. Pouco depois, o Papa Aniceto também sofreu o martírio. Cortaram-lhe a cabeça no ano cento e setenta e cinco. Alguns anos mais tarde, se atiçou novamente a perseguição e muitos católicos receberam a coroa do martírio. Entre estes, destingo-se São Fotino, bispo de Lyon. Este fora enviado pelo Papa a Gálias, juntamente com outros eclesiásticos, para pregar o Evangelho. Havia já quarenta anos que ocupava aquela sede. quando seu zelo e os progressos que fazia a palavra de Deus atraíam para ele a inveja e o ódio dos idólatras. Ainda que enfermo e sem força arrastaram-no ao tribunal do prefeito e depois de ter sustentado com heróica firmeza, um penoso interrogatório conseguiu a palma do martírio aos noventa anos de idade. depois do martírio de São Sotero foi eleito para governar a igreja a São Eleutério de Nicópolis, cidade da Grécia. No princípio do seu pontificado, os cristãos de Lyon, que se achavam presos e carregados de cadeias por confessar sua fé, escreveram-lhe uma carta e para que fosse mais aceita ao pontífice, enviaram-na por Santo Irineu, discípulo de Policarpo, a quem este tinha enviado a Galhas para que ajudasse São Fotino na pregação do Evangelho. O fim da carta era pedir ao Papa que se dignasse interpor seus bons ofícios para restituir a paz da igreja, que então se achava dividida por Montano e seus secretários, dando assim conhecer que os cristãos de Lyon reconheciam a eficácia da autoridade do romano pontífice sobre toda a igreja. Nela também se recomendava a São Irineu como um sacerdote adornado de preclaras virtudes, pois assim dizia, Desejamos que tu, ó padre Eleutério, sempre e em todas as coisas te portes bem no Senhor. Temos exortado o nosso colega e irmão Irineu para que te levasse esta carta e te rogamos que nos permitas que recomendemos como zelador da lei de Cristo. se nós opinássemos que o grau aumenta a santidade te recomendaríamos como sacerdote da igreja pois que ocupa esse cargo. A perseguição de Sêptimo Severo que é a quinta contra os cristãos começou no ano de 202 atribuiu-se sua origem ao terem os cristãos se recusado a tomar parte em certa festa dos deuses pelo que os pagãos se acusaram os acusaram ao imperador dizendo-lhe que eram eles seus maiores inimigos este demasiado crédulo em os escutar ordenou que todos os cristãos deviam jurar pelo nome do imperador e oferecer-lhe honras divinas negando os cristãos a obedecer-lhe foi declarada aberta a perseguição Tertuliano afirma que as cruzes o ferro e o fogo a água fervendo as espadas e as feras se achavam todos os dias em exercício contra os cristãos para fazê-los apostatar ou dar-lhes a morte caso permanecessem firmes na fé no meio de tantos males São Vítor trabalhou sem descanso até que abatido pelas fadigas e pela idade depois de um pontificado de mais de 10 anos ganhou a palma do martírio no ano 203 a 28 de julho a perseguição estendeu-se também nas galhas principalmente a León onde Santo Irineu selou com seu sangue seu trabalho seu ministério sabendo o imperador que a cidade permanecia firme na fé por obra de seu zeloso pastor ordenou que fosse cercada de soldados e que se matassem os cidadãos a matança foi geral e uma inscrição antiga que ainda existe em León nos diz que o número dos mártires subiu aos 19 mil sem contar as mulheres e as crianças não foi menos violenta a perseguição em Catargo onde Santa Perpétua e Santa Felicidade acompanhadas de um grande número de mártires foram morrer com tanta alegria que só pode ser inspirada por aquele Deus por cujo amor devam sua vida quando chegaram os ouvidos de Almacchio prefeito de Roma às novas conversões e do zelo de Valeriano e Tibúrcio chamou-os à sua presença e fez-lhe um sem número de perguntas porém confundido com suas sábias respostas e não sabendo que partido tomar disse-lhe um de seus assessores para tirá-lo das dificuldades condenai-os ambos à morte e ficai com seus bens seguindo este conselho Almacchio os mandou levar ao templo de Júpiter para serem ali decapitados se não oferecessem incenso a uma divindade máximo secretário do prefeito acompanhava-os ao lugar do suplício com uma escolta de soldados contemplando porém aqueles nobres jovens indo à morte como se fossem para um grande festim sentiu-se também ele com o desejo de abraçar a fé com o fim pois de que o instruíssem na religião levou-os a sua casa onde a graça de Deus o venceu de tal modo que ele sua família e outros acreditaram em Jesus Cristo tendo ido ali durante a noite o Papa Urbano com outros sacerdotes de Santa Cecília e encontrando-os suficientemente instruídos lhes administrou logo o batismo poucos minutos depois chegou o verdugo que com um transporte de furor cortou a cabeça aos dois irmãos Valeriano e Tiburcio cujas almas voaram a habitar eternamente o céu nesse mesmo dia recebia máximo a coroa do martírio o prefeito não encontrando dinheiro algum na casa de Tiburcio e Valeriano voltou seu furor contra Urbano e Cecília e não podendo encontrar Urbano enviou seus esbirros a casa de Cecília esta porém que se tinha transformado em apóstola de Jesus Cristo falou-lhes de tal modo que os converteu a fé em seguida mandou chamar Urbano que lhes administrou os sacramentos do batismo e da confirmação quase chega a quatrocentos o número das pessoas que se batizaram nesta ocasião entre soldados e outra gente ao chegar ao conhecimento de Almacchio a conversão dos seus próprios emissários mandou que conduzissem Cecília ao seu tribunal e começou por convidá-la a que não se obstinasse a santa porém respondeu-lhe eu me considero ditosa em confessar Jesus Cristo em qualquer lugar e despeito de todos a despeito de todos os perigos não tenho medo de poder algum encontrar as leis do meu Deus ignoras acaso que nossos invictos imperadores e nossas leis castigam com a morte aos que se declaram cristãos ao passo que premiam com muita liberdade aos que renegam a sua religião vós e vossos imperadores cometeis um erro indizível e a lei que proclamais não prova mais do que uma só coisa é que vós sois cruéis e nós inocentes porque se o nome do cristão fosse um crime nós mesmos faríamos o que pudéssemos para negá-lo vamos donzela miserável não sabes que nossos invictos príncipes puseram em minhas mãos o poder de vida e de morte como te atreves a falar-me com tanta arrogância falei-te com firmeza e não com arrogância além disso disseste que teus príncipes deram-te o poder de vida e de morte isto é falso tu não tem mais do que o poder de dar a morte podes tirar a vida aos vivos porém não pode dar vida aos mortos acaba deixa teu atrevimento sacrifica os deuses e salva tua vida ali tens no pretório as estátuas que deves incensar como é isto prefeito até falta-te o sentido da vista eu não vejo aqui mais do que pedras bronzes e algum outro metal estes por certo são divindades apalpa essas estátuas se é que às vezes e sentirás que são corpos porém não espíritos que não merecem mais honra do que é de serem atiradas ao fogo quanto a mim creio que somente Jesus Cristo é o que pode livrar minha alma do fogo eterno ao máquio para evitar tumultos no povo que amava muito Cecília por suas obras de caridade mandou que se lhe desse a morte ocultamente em sua casa os verdugos atiraram-na dentro de uma estufa que era uma espécie de aposento para tomar banho e banhos e vapor e aqueceram-na bastante para fazê-la morrer sufocada Cecília porém não só saiu ilesa se não que Deus a confortou com sua prodigiosa presença como já tinha feito com três meninos no forno de Babilônia ao saber isto ao máquio ordenou que imediatamente lhe cortassem a cabeça porém como não pudesse o verdugo nem o terceiro golpe separá-la do tronco ficou ali Cecília três dias agonizando e nadando em seu próprio sangue os pobres que tinham gozado de seus benefícios com muitos outros cristãos sem se importarem com o perigo e que se expunham iam valorosamente visitá-la e ela os exortava a que fossem constantes na fé São Urbano também correu pressuroso a assisti-la durante aqueles prolongados sofrimentos e ela vendo junto a si o vigário de Jesus Cristo exclamou Beatíssimo Padre dou graças a Deus que em sua grande misericórdia dignou-se ouvir minha oração eu lhe tinha pedido que me desse ainda três dias de vida para que pudesse ser consolada com vossa presença e recomendar-vos ao mesmo tempo algumas coisas peço peço-vos pois que cuides de meus pobrezinhos dá-lhes tudo que encontrardes em minha casa esta transformar em igreja para que possa servir para sempre aos fiéis que ali se queiram reunir para cantar as glórias do Senhor dizendo estas palavras sua alma voou ao céu a 22 de novembro de 232 poucos meses antes da morte de São Urbano a casa de Cecília converteu-se realmente em capela onde se vê ainda a estufa dentro da qual se queria sufocar a Santa Virgem a intolerância de Alexandre para com os cristãos foi um motivo para que Maximino seu assassino sucessor os odiasse com mais encarniçamento com o fim de ter um pretexto para persegui-los lhes atribuía a derrota de seus exércitos a peste a carestia os terremotos e outras coisas que naqueles tempos desolavam o Império Romano como se esses males fossem o efeito da cólera dos deusas pela tolerância que se tinha para com os fiéis de Cristo porém o fato que mais excitou a indignação do Imperador foi o santo valor de um de seus soldados quando Maximino foi proclamado Imperador fez conforme se costumava então alguns presentes a seus soldados todos os homens que compunham o exército deviam aparecer perante ele para receber aqueles dons com uma coroa de louro na cabeça mas um dos soldados suspeitando que essa prática naquelas circunstâncias importava um sinal de idolatria levou a coroa nas mãos perguntando-lhe o oficial a razão da singularidade respondeu-lhe sou cristão e minha religião me proíbe levar na cabeça a vossa coroa se fazendo assim pudesse eu parecer idolatria parecer idólatra tiraram-lhe ao mesmo instante o uniforme militar e levaram-no preso alguns fiéis pensavam que se podia levar tal coroa como um sinal de festa cívica sem incorrer em culpa alguma nesta ocasião Tertuliano escreveu um livro intitulado da coroa do soldado nele demonstra que naquele caso tal cerimônia era um ato de idolatria e como tal ilícito pois é fora de dúvida que muitas vezes a moralidade das ações depende da interpretação exterior que lhes dá um homem Maximino decretou no mesmo instante uma perseguição contra todos os cristãos quando porém soube que estes constituíam uma grande parte de seus súditos limitou-se a proibir que se abraçasse a religião que eles professavam e ao mesmo tempo deu ordens para que se desse morte particularmente aos bispos pois que eles eram os autores dos progressos no cristianismo a vítima principal do furor de Maximino foi São Ponciano desterraram-no para a pequena ilha de Tavolara na Sardenha e depois de dois anos de cadeia e sofrimentos condenaram-no a morrer a pauladas sua morte teve lugar no ano 238 sucedeu-lhe Santo Antero a qual cortaram a cabeça depois de um mês de pontificado Santa Bárbara foi primeiramente provada com cruéis tormentos da parte de seu desnaturado pai e mais tarde condenada a morte na cidade de Nicomédia a perseguição teria sido muito mais longa se Deus não tivesse tirado do mundo seu autor achava-se ele sitiando a cidade de Áquila que tinha rebelado e lhe havia fechado as portas tendo-o levado o assalto várias vezes porém em vão atribuía a seus soldados os seus infelizes insucessos e deixando-se levar pelo seu furor entregava-se a atos brutais contra os mesmos alguns deles cansados de tantos maus tratos atiraram-se sobre ele e o assassinaram em sua tenda a sétima perseguição suscitada pelo imperador décio foi uma das mais sanguinolentas êmulo de seus predecessores décio publicou um édito que foi executado com maior rigor os açoites os garfos de ferro o fogo as feras a pés fervente a estenazes incandescentes tudo foi posto em obra para atormentar os confessores da verdadeira fé é tão grande o número dos que padeceram o martírio nesta perseguição que seria impossível numerá-los distingue-se especialmente São Poliúto na Armênia Santo Alexandre Bispo da Capadócia o magnânimo São Pionio sacerdote da igreja de Esmirna Santa Águeda de Catânia Santa Vitória de Toscana e São Fabiano este pontífice trabalhou muito pela fé até que finalmente o denunciaram como chefe dos cristãos depois de longos e graves padecimentos cortaram-lhe a cabeça a 20 de janeiro do ano de 253 governou a igreja por 13 anos São Cipriano tendo recebido do clero de Roma a relação da morte de São Fabiano ao responder-lhe expressou nestes termos já havia corrido entre nós a notícia de que o pontífice Fabiano tinha morrido e enquanto vagava em certa esta nova recebi uma corte que me dá todas as minúcias de sua gloriosa morte muito me regozijei em meu coração por ter ele coroado tão gloriosamente as fadigas de seu apostólico ministério vós também deveis por esse motivo alegrar-se muito comigo desse modo a memória gloriosa de vosso bispo será de glória para vós e para nós um belíssimo exemplo de constância na fé e na virtude a perseguição de décio cessou tão somente com sua morte enquanto combatia contra os bárbaros do danúbio tendo por segura vitória intentou-se inconsideradamente em um pântano para ter melhor a sua vista os inimigos porém oprimido pelo furor dos combatentes pereceu miseravelmente afogado naquele mesmo pântano São Cipriano também foi um dos mártires da oitava perseguição nascido em catargo de pais ricos porém pagãos por divina disposição encontrou um amigo que lhe fez conhecer a verdade da fé reconheceu-as Cipriano e recebeu o batismo vendeu logo todos os seus bens distribuiu seu valor aos pobres e retirou-se do mundo conhecida sua santidade e engenho apesar de sua resistência foi elevado com aplauso geral a cadeira episcopal de sua pátria é impossível dizer tudo o que fez para propagar o evangelho refutar de viva voz com escritos e com milagres aos hereges e animar aos mártires acusado como cristão e chefe dos cristãos foi condenado à morte ao saber da notícia exclamou graças a Deus que se dignou livrar-me do cárcere do meu corpo chegando ao lugar do suplício despiu-se com tanta serenidade de seu manto e hábitos episcopais que o verdugo vacilava em cumprir seu sangrento ofício o mártir o animou ordenando que lhe pagassem 25 moedas e ele mesmo ajudou vendar os seus próprios olhos cortaram-lhe a cabeça em 14 de setembro do ano 258 exatamente no dia em que um ano antes tinha predito que seria martirizado o jovenzinho Cirilo também glorificou publicamente em Cesareia da Capadócia o nome de Cristo ainda que expulso da casa paterna e privado de tudo permaneceu firme na fé o juiz o chamou a seu tribunal e tratou de convencê-lo com lisonjas oferecendo-se como mediador entre ele e seus pais eu experimento o verdadeiro prazer respondeu o menino com valor em sofrer desprezos e desdém expulso da minha casa sei que me espera outra infinitamente melhor e a morte que tu encaras como o mais terrível dos males é para minha porta que me conduzirá a glória o juiz para assustá-lo fingiu fazê-lo atormentar porém longe de subir-lhe as cores ao rosto ele mesmo dirigiu-se para o fogo no qual o queriam atirar quando o tiraram daí e tornaram a levá-lo à presença do juiz lhe disse tirano tu me injuriaste tirando-me a morte ferro e fogo eis todos os dons que te peço os que se achavam presentes choravam ao ouvi-lo assim falar porém ele lhes disse em vez de chorar deveriês alegrar-vos comigo e participar do meu triunfo vós ignorais que reino se me há preparado e que felicidade me espera e ficou firme nestas admiráveis disposições até a morte atribui-se a Aureliano a nona das grandes perseguições suscitadas contra a fé de Cristo este imperador a princípio se mostrou favorável aos cristãos e nos dá provas disso o seguinte fato Paulo de Samosata que tinha sido deposto de sua sede em Antioquia recusava-se a entregar a seu sucessor o palácio episcopal depois de inúteis instâncias os católicos apresentaram suas queixas a Aureliano que tendo examinado a questão deu a respeito desta memorável sentença entrega-se a casa episcopal ao designado para ocupá-la pelos prelados italianos de religião cristã e pelo pontífice romano isto é o bispo de Roma e seu clero esta sentença nos dá a conhecer duas coisas de suma importância a saber que a veneração dos fiéis para com o pontífice romano como chefe supremo era tão notória naqueles tempos que nem os próprios gentios a desconheciam pois Aureliano viu que para fazer justiça aos cristãos de Antioquia em coisas concernentes a seus interesses religiosos era o caminho mais curto remiti-las ao juízo do Papa prometendo fazer executar sua sentença e também nos demonstra o erro em que se achavam os que pretendiam que a igreja já não possuía nos primeiros tempos bens de raízes instigado este imperador pelos pagãos achava-se a ponto de firmar um terrível decreto contra os cristãos porém aterrorizado por um raio caído a seus pés suspendeu por momentos semelhante êdito ainda que o firmou pouco depois passado algum tempo foi aureliano assassinado por um seu sectário e assim concluiu a perseguição no ano 275 em vista disto Diocleciano firmou o fatal decreto de extermínio universal de todos os cristãos com data de 23 de fevereiro de 303 entre outras iniquidades ordenou o seguinte sejam arrasadas as igrejas dos cristãos queimados os seus livros qualquer que nossos súditos reconhecido como cristão seja despojado imediatamente de suas riquezas de suas dignidades e seja condenado a morte também poderá ser ele citado e apresentado perante os tribunais mas ele não poderá citar nem chamar a juízo nem terá direito a pedir se lhe restitua o roubado nem de pedir a satisfação por injuras ou por o traje os escravos que obtiveram liberdade se forem cristãos voltarão a ser cativos em força deste édito infernal os cristãos estavam fora da lei isto é já não podiam gozar do apoio da autoridade civil de modo que qualquer pessoa podia impunemente insultá-los desprezá-los despojá-los roubá-los sem que eles de modo algum pudessem defender-se um decreto especial mandava que se atirassem as chamas todos os seus livros e havia pena de morte para aquele em cuja casa ou pessoa se encontrasse um livro da religião cristã um terceiro decreto dirigido especialmente contra os bispos e sacerdotes dizia que estes deviam ser procurados com preferência para serem condenados à morte maximiano confirmou no ocidente tudo o que o colega estabeleceram na parte oriental do império essa perseguição não conseguiu o resultado que esperavam os idólatras e que alcançaram com ela unicamente foi dar a conhecer mais e mais a divindade de nossa santa igreja católica pois que os cristãos de todo o império preferiram sofrer todas as tormentas a derramar seu sangue antes de renunciar sua fé o céu se povoou de santos mártires a igreja resplandeceu pela virtude heróica de seus filhos e os que por temor dos sofrimentos apostataram ao terminar a perseguição fazendo sincera penitência voltaram ao seio de sua mãe a igreja de modo que os esforços de satanás para destruir a religião de Cristo não serviriam se não para tornar mais brilhante o seu triunfo nesse supremo nesses supremos momentos o papa Marcelino se rodeou de varões peritos em pregar com zelo e integridade as verdades do evangelho e com eles trabalhou heroicamente até que lhe cortaram a cabeça a 26 de abril do ano 304 34